Olá, uma ótima segunda-feira para você que acompanha a nossa programação. Vamos ao giro de hoje. Um levantamento realizado pelo Instituto Santos Dumont apontou que o número de notificações de crimes contra mulheres no RN aumentaram 160% de 2016 a junho deste ano. De acordo com os dados analisados pelo Instituto, de janeiro a julho, o número de mulheres que sofreram alguma ameaça subiu para 73% somente este ano. E mudando de assunto, o RN teve alta no número de novas empresas abertas durante a pandemia. O saldo positivo é de 27 mil novos negócios. Em junho, o setor de serviços teve um volume de 4,2%, superior à média do país, de acordo com a pesquisa mensal de comércio do IBGE. Por hoje é só. A gente volta amanhã.